Vamos chamar João Adolfo de Souza. Pode vir, meu amigo. Encerrou? Muito boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de saudar o presidente e agradecer o convite, o delegado Antônio Furtado, a todos os deputados presentes, a todos os aposentados, as entidades aqui presentes, os pensionistas que atravessaram o Brasil, a Cobap, que está aqui, o MAS, o Movimento Acorda Sociedade, e todas as pessoas que estão na escuta, dizer que aqui, hoje, diante de vocês, para mim, é a realização de um sonho. E por que a realização de um sonho? Porque eu pedi essa autorização para mais de um milhão de pessoas que me seguem nas redes sociais, que é o aposentado, que é o pensionista, que é as pessoas que tanto sofrem nesse Brasil. E agora há pouco foi muito bem falado pela Ieda Gaspar, que o aposentado e o pensionista sofrem tanto, que muitos pagaram, contribuíram, sobre 10 salários, sobre 8 salários, e hoje recebem 2, 3 salários mínimos. E a gente se pergunta, para onde foi esse dinheiro? Para onde foi colocado o dinheiro que o aposentado pagou? Que justiça é essa? Que Brasil é esse? Que faz com que o aposentado e o pensionista contribuam com 8, 10 salários, e hoje recebam 1, recebam o salário mínimo. E, além disso, além desse problema que o aposentado e o pensionista têm hoje, aqui no Brasil, ele já tem muito, praticamente uma obrigatoriedade, muitas vezes, de fazer um empréstimo consignado para poder pagar as suas necessidades básicas. Eu vou falar que a realização de um sonho é eu estar aqui falando em nome dessas pessoas. E eu pedi a autorização para essas pessoas, algumas que estão aqui me olhando, outras que estão me assistindo pelas redes sociais, para falar em nome delas. E essas pessoas, eu quero que elas estejam junto, conquistando um outro grande sonho meu. Muito além do 14º salário, que é o que eu vou debater em questão aqui, defender com unhas e dentes, essa real necessidade que é o 14º salário, é a outra realização de um sonho, que o aposentado e o pensionista brasileiro nunca mais precisem fazer um empréstimo consignado para pagar as suas necessidades básicas. Que é a obrigatoriedade do Estado brasileiro a ajudar o aposentado e o pensionista a, pelo menos, sobreviver, pelo menos viver. Porque hoje o aposentado e o pensionista não vivem, ele simplesmente está sobrevivendo. E quantas pessoas que estão assistindo hoje, para vocês terem uma ideia, hoje a audiência que nós estamos é a segunda maior audiência dos nossos canais, da rede de canais da João Financeira TV. Hoje, ao vivo, mais de 15 mil pessoas nos assistem pelas redes sociais a agradecer essa autorização que as pessoas nos deram, essa autorização em falar em nome delas. E essas pessoas não vão ser decepcionadas. E a gente está aqui não para prometer grandes vitórias, não para prometer a certeza de uma vitória, que é o 14º, que eu já vou debater na sequência, mas de grandes lutas. E essas pessoas vão ser honradas, em minha palavra, em nome dos meus familiares, que também me deixaram vir aqui, deixar o meu filho de lado, a minha esposa e toda a minha família, atravessar o Brasil inteiro para vir aqui lutar. E eu não sou hoje político, eu não tenho aspiração política, eu venho aqui pelas minhas próprias finanças, no meu próprio bolso, e isso muitas vezes surpreende o deputado, surpreende um senador, que quem sabe eu esteja aqui, ah, você quer ser um deputado, você quer um senador. Então hoje talvez eu não tenha essa aspiração, porque Deus não colocou isso no meu coração. Mas eu sei que eu tenho uma grande missão, que é defender essas pessoas. E aqui hoje... Eu estou fazendo parte de um grande sonho, que é falar em nome dessas pessoas. Eu não posso deixar de citar um momento muito difícil que passamos juntos, quando o doutor Sandro estava na UTI. E eu lembro muito bem que todos torcemos juntos, e uma nação torcia para ele melhorar, para ele estar lutando também em nome dos aposentados, e pensava também nas filhas dele, na Fran, que estavam com dificuldades. E todo mundo lutou junto. E pelo 14º salário, nada mais justo em lutarmos juntos. E a gente vê, na quantidade de canais hoje, que a João Financeira TV tem, mais de 8 canais ao vivo nesse momento no YouTube, mais de 10 páginas também no Facebook ao vivo, e mais de 45 milhões de visualizações que tem o blog da João Financeira, para lutar pelo aposentado e pelo pensionista, para que ele tenha dignidade, para que ele tenha honra. Eu quero citar aqui o nome de vários deputados, o deputado Antônio Furtado, que está aqui do meu lado, o Ricardo Silva, o Pompeu de Matos, e há vários outros que estão lutando em nome dos aposentados e pensionistas. Não posso deixar de citar também que a João Financeira foi procurada para ajudar a lutar ainda mais pelo Luiz Mendes Júnior, que ele é o CEO do portal IG de Notícias, que ele se sensibilizou também por essa causa e quer dar mais visibilidade pelo aposentado. E o quão importante é o aposentado hoje ter voz e ter vez, ter visibilidade. As redes sociais estão fazendo isso em nome deles. E a gente vê outros grandes canais no YouTube, a gente faz um apelo para outros grandes canais que não falem mal do nosso trabalho, que apoiem essa causa. A gente não quer visibilidade para nós, para mim, para o Sandro, para o Felipe, para o Milton. A gente quer visibilidade, mas, acima de tudo, dignidade para o aposentado e para o pensionista, que tanto precisa e tanto merece. Porque ele sofre muito, deputado. Ele sofre muito. Porque a gente vê, e eu tenho aqui a prova disso no meu telefone celular, nesse momento, para mostrar aqui para vocês, mais de 7 mil mensagens que eu recebo aqui, que, infelizmente, eu quero pedir perdão por não poder responder todas as mensagens. e fotos que eu chorei muitas vezes junto com eles. Fotos de geladeira vazia, fotos de armários de comida vazio. Como que uma pessoa aqui no Brasil vive desse jeito, com essa dificuldade, com esse sofrimento. Então, a gente tem que olhar com outros olhos o nosso aposentado, o nosso pensionista brasileiro. A gente tem que destacar aqui algumas grandes vitórias que nós já conquistamos juntos, através das redes sociais. Esse papel importante que a gente vem aqui lutando, dessas vitórias aqui, é dar dignidade, é liberdade financeira para o aposentado. Tirar eles das garras dos grandes bancos hoje, que muitos trabalham com o chamado vilão da história, crédito pessoal, cobrando 23% de juros do aposentado pensionista. Isso é inadmissível. Tirar essa dignidade, essa liberdade financeira, quando conquistamos essa liberdade, conquistando a margem dos consignados, a qual lutamos tanto tempo juntos, para tirá-los das garras dos grandes bancos. E não estamos falando aqui de endividamento, estamos falando de liberdade financeira. Também destacar a vitória, quando um deputado apresentou o projeto de lei 53-63-2019, que iria tirar um grande direito do aposentado, de passar a idade do aposentado para considerar idoso de 60 para 65 anos. Aonde já se viu isso? Lutamos muito, muito juntos com isso e conquistamos mais uma grande vitória. agradecer a sensibilidade do deputado que apresentou esse projeto. Vou citar o nome dele, João Campos. Nós falamos e lutamos, e ele se sensibilizou e retirou esse projeto. É mais uma prova que esse trabalho que a gente vem realizando nas redes sociais, tanto os canais da João Financeira TV, como do Felipe, do Milton e do Sandro, vem dando resultado. E a gente quer pedir esse apelo aos outros grandes canais. Ajudem-nos nessa grande luta. Agora o 14º salário, nada mais é justo, e tão justo isso, que prova o que o aposentado está passando, porque adiantar esse 13º salário mais uma vez vai chegar o final de ano. E quem está aqui sabe, os aposentados e pensionistas, e as pessoas que estão nos assistindo, cerca de 15 mil pessoas ao vivo. Se for adiantado mais uma vez o 13º salário, simplesmente for feito só isso, vai chegar um Natal de fome, na mesa do aposentado, na mesa do pensionista brasileiro. vai chegar lá e não vai poder passar com dignidade com a sua família, porque muitos, e hoje é um dado importante trazer aqui, 75% dos aposentados já têm empréstimos consignados. 48% dos aposentados e pensionistas brasileiros já têm nove linhas de crédito consignado. Isso significa que eles estão já estagnados no empréstimo consignado. A gente precisa libertar eles da liberdade financeira. Não é só um 14º salário que a gente está lutando aqui. A gente quer muito mais além disso. Esteve aqui vários deputados defendendo e falando sobre o 14º. Só que simplesmente vim aqui gravar um vídeo, falar bonito, falar talvez com demagogia, algo que talvez não se tenha conhecimento dos números. Não é para isso que a gente está aqui, presidente. A gente está aqui para falar a verdade que o aposentado e o pensionista precisa, mas acima de tudo, que o aposentado e o pensionista brasileiro merecem. Você já conquistou o Brasil, você já fez, já construiu, chegou a hora do aposentado e do pensionista ser visto, ouvido e lembrado pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional aqui. A gente está sentindo que isso vem acontecendo. E eu quero fazer esse apelo para você que está em casa aí, amigo aposentado, pensionista brasileiro, que faça viralizar esse vídeo, porque a sua vez está chegando. Você está vendo, diante dos seus olhos, várias vitórias chegando. Não deixe de se abater, como o deputado falou, muitas pessoas vão tentar dizer para você que isso não adianta lutar, que você tem que desistir. E seja qualquer lugar que você esteja assistindo esse vídeo, qualquer lugar que você esteja agora, seja pelo celular, seja pelo computador, seja pelo tablet, não interessa onde você está agora, faça viralizar esse vídeo, porque as minhas palavras não vão sem vão. A gente vai ter muita coisa boa. Eu estou ao lado de grandes pessoas aqui, ao lado do deputado Antônio Furtado, que é um batalhador, um gigante também, agora nas redes sociais, o Milton Dantunes, o Felipe Brito, o Sandro, que são pessoas que deixam muitas vezes as famílias de lado para lutar por você que está aí do outro lado, para falar a verdade para você, para honrar as nossas famílias, para honrar o meu pai que está na minha casa, que vai me assistir, a minha mãe que está na minha casa, que vai me assistir. O meu filho hoje, ele tem só dois anos de idade, mas quando ele crescer, eu quero que ele assista esse vídeo e dizer que o pai dele foi um pai de verdade, foi um pai que às vezes deixou ele em casa. Que por vezes, ele chora a minha falta hoje, mas quando ele for grande, ele vai entender que é por um bem maior, que é lutar por pessoas que têm necessidades, pessoas que estão com dificuldades, pessoas que já estão aqui presentes, ou pessoas que estão em casa, que muitas vezes passam fome. Eu não admito isso nesse Brasil. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país que tem condições. Não dá para aceitar que o aposentado e o pensionista brasileiro vivam desse jeito. Eu não admito. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo admitem isso, mas eu queria que você deixasse seu comentário. Coloca assim, eu não admito isso, eu quero ver quantas pessoas no Brasil inteiro, estão mais de mil pessoas, mais de 15 mil pessoas assistindo agora. Quantas pessoas vão dizer assim, eu não admito isso. E para encerrar minhas palavras, eu quero dizer para você, deputado Antônio Furtado, aposentado, pensionista, e todas as pessoas aqui presentes, vocês são amados, vocês são guerreiros, vocês são batalhadores. E a minha frase do meu canal, ela é justa e verdadeira. Juntos, de coração, nós vamos vencer. O meu muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por me dar saúde e por me dar a sua oportunidade de dar a palavra aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado. 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 Obrigado.